Bolo é bom, mas bolo bem recheado com uma cobertura linda é ainda melhor. Venha aprender a cortar, rechear e cobrir seu bolo. Antes de mais nada, o bolo deve estar totalmente frio. Vamos começar cortando. Para facilitar, eu vou marcar o meio da lateral do bolo com palitinhos de dente. Assim fica bem retinho. Eu vou usar uma faca assim, ó, de serra e longa. Assim o trabalho fica mais fácil e o seu bolo não esfarela. Começa cortando pela lateral, fazendo movimentos de vai e vem, até completar o círculo todo. Outra opção é usar uma linha dessas de uso culinário. Você passa em volta do bolo todo, dá um nó nas pontas e puxa as pontas para que a linha se encontre no meio do bolo. Sempre com cuidado. Agora vamos rechear. Eu vou colocar todo o recheio que eu escolhi no centro de uma das metades do bolo. Se você quiser ver algumas opções de recheios, temos um vídeo com várias sugestões. Dá uma olhada! Agora, usando uma espátula ou uma faca sem serra, você desliza o recheio do meio para as bordas. Assim, evitamos de levantar as migalhas do bolo e misturar com o recheio, que não é legal. Se preferir, você pode colocar o recheio dentro de um saco de confeitar, cortar a ponta e cobrir toda a superfície. Depois, é só cobrir com a outra metade do bolo. Se for um bolo pelado, desse sem cobertura, o ideal é que os recheios fiquem bem bonitos e uniformes. Capricha, hein? Para cobrir o bolo, é só fazer o que a gente fez com o recheio. Sempre do centro para as bordas. Assim, a gente evita farelos. E se for fazer uma cobertura de marshmallow, depois de espalhar, dá para fazer desenhos com garfo ou uma colher para decorar. Agora, você pode soltar a imaginação na sua cozinha. Você vai fazer bolos bonitos, coloridos e super recheados.